Canta com Toninho Moreira, esse louvor é composição Toninho Moreira, hein? Segura lá! Você diz que não tem jeito Mas, fora doce, tudo é possível É somente você crer Você tem que acreditar A sua história vai mudar Segue em frente, meu irmão Com jejum e oração O inimigo sai da frente Não pare de lutar Deixa Deus te usar Não perca o seu tempo Só Jesus que nos conduz Ele é a nossa luz Ilumina o nosso espaço Não deixe de orar Deixa Deus te usar Hoje Ele vai te exaltar Só Jesus que nos conduz Ele é a nossa luz Ilumina o nosso espaço Não deixe de orar Deixa Deus te usar Hoje Ele vai te exaltar Você diz que não tem jeito Mas, fora doce, tudo é possível Mas, fora doce, tudo é possível É somente você crer Você tem que acreditar A sua história vai mudar Segue em frente, meu irmão Com jejum e oração O inimigo sai da frente O inimigo sai da frente Não deixe de orar Deixa Deus te usar Não deixe de orar Deixa Deus te usar Hoje Ele vai te exaltar Só Jesus que nos conduz Ele é a nossa luz Ilumina o nosso espaço Não deixe de orar, deixe a Deus te usar, hoje ele vai te exaltar. Hoje ele vai te exaltar. Hoje ele vai te exaltar. Hoje ele vai te exaltar.